Música 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 O mistério é de fogo, o mistério é de poder, entra neste mistério, já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder, entra neste mistério, já vai receber. O mistério é de poder, entra neste mistério, já vai receber. O mistério é de poder, entra neste mistério, já vai receber.